Tu pede que eu morar aqui é a mesma coisa No livro do ruban do meu amor No livro do meu coração Eu tomo a expressão de amor No meu coração, então Meu coração é temer Ei, ei, ei De ver meu filho Coração, errou, errou Tudo é garantido após a casa vermelha Tudo é garantido após o sol vai merecer Tudo é garantido após o sol vai merecer